Você conhece a GAMU Whisper Fusion IGT calibre 5.5? Não? Então agora você vai conhecer. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. Hoje trago para vocês um review que já foi bastante solicitado aqui no canal Dessa belezinha aqui, a GAMU Whisper Fusion IGT no calibre 5.5 Uma carabina da marca espanhola GAMU, bem diferentona, um visual bem sofisticado E é uma carabina, vamos dizer assim, de um nível de médio para superior da linha de carabinas da GAMU no Brasil Ela está acima das Big Cat, por exemplo, mas abaixo das G Magno Ela está ali no meio de campo E é uma carabina que costuma aparecer aí com custo-benefício Parecendo bem interessante, preço muitas vezes convidativo E a gente vai ver hoje para o que ela veio Essa carabina, ela tem esse nome não é à toa GAMU, a marca Whisper é o que? É a tecnologia de supressão de ruído da GAMU Que é formada por esse sobrecano mais um supressor integrado aqui no Muscle Então todo esse conjunto aqui é o que torna a arma Whisper Então toda a carabina da GAMU que tem Whisper no nome Significa que ela tem um conjunto de supressão de ruído integrado Tanto que o cano dela não é aparente Tem esse sobrecano e esse Muscle aqui É esse Muscle bastante aqui avantajado Fusion, por quê? Porque ela traz incorporada várias tecnologias Então é uma fusão de várias tecnologias da GAMU E eu vou falar dessas tecnologias para vocês aqui Enquanto eu vou fazer a análise visual Essa carabina, gente, é da linha da GAMU Que é para ser mais potente Tanto que ela tem uma câmara de 29 milímetros Ela é IGT porque já vem com gasrã de fábrica Um gasrã de 60 quilos É uma carabina com um peso legal 3 quilos e ela mede 117 centímetros Então ela tem um tamanho assim legal Um peso legal E isso é bom Então ela não é nem muito pequena Nem muito leve Nem muito grande Nem muito pesada Vamos lá Soleira A soleira dela é uma soleira de borracha macia Curvatura legal para o encaixe da axila com o ombro Ranhuras E ela tem essas borrachinhas que você tira Para deixar a soleira ventilada E aumentar aí a capacidade de absorção de recuo Então essa soleira tem um nome próprio da GAMU Que eu não lembro agora qual que é Coronha do tipo Thumbhole Essa almofada de bochecha não é ajustável Bem que poderia ser Mas não é Guarda-mato integrado na coronha Gatilho do tipo CAT Que é o Custom Action Trigger Ou seja, é um gatilho totalmente ajustável da GAMU Que é muito bom Essa carabina vem com trava de segurança manual Ela vem com sobre trilho RRR Que promete proteger a luneta do tranco Mas particularmente eu prefiro o Scope Angel Ela vem com a textura muito leve na coronha toda E sem ressalto de textura Nem no grip Nem aqui na telha O que eu acho que poderia ter uma textura melhor O grip O grip de pegada da mão dela aqui Que vai junto do gatilho Ele é um tanto pequeno Eu que tenho uma mãozona grande Fico um pouquinho desconfortável Quem tem mão pequena vai sentir mais confortável Então já poderia ser um pouquinho maior Melhor desenhado esse grip aqui Para quem tem mão maior O que eu não curto muito nela É esse ressalto que ela tem aqui na coronha Para mim fica uma coisa meio estranha Esse ressalto aqui na hora de apoiar a coronha Mas aí é gosto pessoal Ela tem trilho 11mm para luneta Tanto na câmera quanto no RRR Conjunto de mira aberta Padrão de qualidade Gamo fibra ótica bem fininha Ajuste mitocrométrico E ela tem bloco de polímero O fechamento dela é por facão É uma carabina muito bem acabada Muito bem construída Ela é all black Então ela ao mesmo tempo que ela é elegante Ela também é discreta Então é uma carabina bonita Túnel de proteção da fibra ótica da massa de mira Que eu considero muito importante Aqui tem um detalhezinho em vermelho Para acompanhar o vermelho da fibra ótica da massa de mira E essa fitinha Borrachinha aqui azul Para indicar que ela é de potência média O gatilho dela é cinza É uma carabina que tem um conjunto muito bonito Mas vamos ver se beleza põe a mesa Vamos começar então esse review Com cronografagem Teste do decibelímetro E vários testes práticos Acompanhem Vamos lá Cronografagem Consultando aqui meu banco dados de tiro Depois que eu fiz o esquenta com essa arma Fiz o teste de chumbos Verifiquei que ela gostou muito dos chumbos Rifle Pro Max Chumbos de peso médio De 14,5 grains Com esses chumbos Eu consegui uma velocidade média de disparo na boca do cano De 220 metros por segundo Uma velocidade muito boa aí Dentro da zona de precisão O spread muito baixo E muito bem-vindo De 1,5 metros por segundo É um spread de PCP E para uma carabina Springer de gas ram Praticamente saída da caixa Muito bom mesmo Fazendo as contas Verifiquei que na boca do cano Ela oferece 23 joules Então ela já pode ser considerada Com o Pro Max Uma carabina Magnum Então ela já está ali No comecinho da classificação de carabina Magnum Lógico que se você usar um chumbo mais pesado Essa velocidade vai cair Particularmente eu considero que ela É uma carabina de alta potência E não exatamente Magnum Porque ela está bem ali Na fronteira Hora de conferir no teste do decibelímetro Se o sistema Whisper da Gamo Realmente deixa ela bem silenciosa E logo em seguida Vamos para os testes práticos Primeiro teste de precisão Que muita gente vinha pedindo Agora eu vou fazer Agrupamento a 10 metros Carabina apoiada no sandbag Usando mira aberta Usei os chumbos que ela gosta Rifle Pro Max Lembrando que essa carabina aqui Ela está em torno de uns 150 disparos apenas Então ela tem bastante margem de melhora Depois que ela maciar e estabilizar direitinho Mas aqui temos 5 disparos Apoiado Um agrupamento Bem legal para a proposta dessa arma Então precisão a 10 metros Beleza Vamos agora Plincão De 10 a 50 metros E vamos para o teste do balão Vocês vão notar que o teste do balão Eu não vou colocar o balão a 100 metros Como eu costumo fazer Ele vai ficar 75 metros Eu explico por que Está chovendo gente Demais Hoje foi um dia raro aqui Faz duas semanas que eu não consigo vir no clube de tiro Hoje que o tempo deu uma seguradinha Está até um solzinho amarelo aqui Só que o fundo do stand Meu Está um pântano Está um brejo Então o único lugar que eu consigo ir Sem afundar os pés todos Até a canela no barro É 75 metros Então eu vou colocar o balão a 75 metros Mas o resultado de lá Tranquilamente pode ser transposto para 100 metros Então eu vou encher menos o balão E colocar ele a 75 metros Vamos lá Vamos lá Começando os testes práticos com a Whisper Fusion Calibre 5,5 Chungos Rifle Pro Max Que ela gostou Plincão a 10 metros para começar Vamos lá Só para sentir a pancada E que pancada Vamos para os 20 metros Vamos lá Plincão a 20 metros Vamos ver a pancada da Whisper Fusion Porque nessa distância Não tem nem muito desafio Não tem nem muito desafio Não é verdade? Pancada forte Como esperado Vamos para os 30 metros vamos lá plincão a 30 metros vamos ver o que que a nossa o esperfugio consegue por quanto da curva balística vai ser preciso uma compensaçãozinha visual batida forte essa danada aqui é muito confortável retirar o tranco dela é mínimo pegada boa batido tá de fábrica um pouco um pouco mais pesado do que eu considero ideal mas isso é ajustável e conjunto de mira aberta gama com fibra ótica fininha que é sempre muito bom e vamos agora para os 40 metros o plincão a 40 metros agora o desafio fica bom vamos ver o que que a gente consegue fazer com essa só é bom aí e 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 batidona forte né para uns 40 metros caramba essa arma tem uma pegada muito boa mais no grip do que na telha a telha dela tem esse desenho aqui e aqui que eu costumo pegar mais próximo do guarda-mata é um pouquinho fino para a minha mão mas não chega a ser desconfortável vamos agora para os 50 metros vamos lá, plincão a 50 metros o desafio agora é bom mesmo a fibra ótica da massa de mira da gama sendo fininha nessa distância o plincão fica encoberto certinho pela fibra ótica desafio é legal, vamos ver o que essa whisper fusion consegue fazer nessa distância, vamos ver estou curioso batida forte ainda ali nos 50 metros balançou o plincão fez o barulho bem audível aí gente, estou nos 75 metros e aqui já está olha aqui não é que eu falo para vocês que é um brejo é um brejo mesmo olha aqui como é que ficou olha se você pegar aqui o suporte de ava então sem chance de conseguir chegar lá nos 100 metros lá eu vou afundar até o joelho lá eu vou afundar até o joelho vamos então a minha pontuação para a gama whisper fusion e GT 5.5 lembrando que esses critérios são os que eu considero mais importantes numa arma e que essa opinião é puramente pessoal tá ok vamos lá então quadro aqui do lado em termos de design três estrelas é uma arma que ela é bonita ela tem umas linhas assim bem modernas que talvez não agradem aos atiradores mais tradicionalistas mas mesmo assim é um design bastante agradável em termos de material três estrelas é uma carabina com bons materiais não são materiais nobres mas são materiais honestos em termos de acabamento também três estrelas é um acabamento honesto em alguns pontos poderia ser um pouco melhor mas não chega a deixar a desejar então três estrelas tá bem justo em termos de ergonomia duas estrelas é o que colocou a perder um pouco nesse quesito foi principalmente o tamanho do grip que pra minha mão grande como disse pra vocês acaba sendo muito pequeno acaba sendo incômodo e aquele ressalto na telha que sinceramente eu não entendi a função daquilo e pra mim acaba mais atrapalhando do que ajudando então no caso da ergonomia deixa um pouquinho a desejar no meu conceito em termos de gatilho três estrelas até porque o gatilho cat da gamo é reconhecidamente muito bom muitas possibilidades de ajuste mas aquela tecla plástica deixa a desejar poderia ser ali uma tecla de alumínio em termos de trilho de luneta duas estrelas porque primeiro só 11 milímetros poderia ter opção ali de ser 11 e 22 milímetros picatinny mas principalmente por conta daquele trilho RRR que pra você tirar você tem que desmontar a arma da coronha então eu não gosto de usar estrelha RRR eu prefiro Scope Angel se for usar luneta numa Springer então pela dificuldade de tirar esse trilho RRR eu dei duas estrelas nesse quesito equilíbrio três estrelas é um equilíbrio justo é uma carabina bastante leve agradável mas ela pesa um pouco pra parte frontal então ela merece aí precisa demanda um contrapeso na coronha pra ficar mais equilibrada em termos de precisão quatro estrelas precisão muito boa de 10 até 75 metros fez bonito dois disparos pra acertar o balão a 75 metros na mira aberta em pé sem apoio então não tem muito o que falar nisso pra proposta da arma tá excelente em termos de utilização três estrelas é uma arma bem legal dá pra você atirar em distâncias médias e em distâncias um pouco mais longas por ser calibre 5,5 já limita o uso em provas e ela não é uma carabina pra prova do jeito que ela vem da da fábrica saída da caixa você vai precisar trabalhar um pouco o gatilho em termos de conjunto de gas tá legal mas vai precisar trabalhar um pouco de gatilho contrapeso então em termos de utilização como sai da caixa a utilização dela é mais pra um tiro informal então por conta disso três estrelas custo-benefício também três estrelas porque considerando todos esses outros quesitos ela é um pouco cara pelo que oferece ela poderia ter um preço um pouco mais em conta pra ficar aí equilibrado com tudo que ela oferece e deixa de oferecer fazendo aqui a média de tudo isso pra Gamma Whisper Fusion IGT 5,5 a minha classificação final é de três estrelas o que é bem justo o que eu considero uma classificação legal pra uma arma honesta tá ok pois bem senhores esse foi o review com a Gamma Whisper Fusion IGT calibre 5,5 uma carabina que me agradou bastante foi muito legal fazer o review dela é uma carabina muito interessante tem seus predicados também tem aquilo que daria pra melhorar nela mas é uma carabina muito legal não deixa a desejar quando você compra ela esperando que a Gamma sempre oferece em suas carabinas eu particularmente o que eu mais desgostei dela foi da coronha pro meu gosto pessoal e pro tamanho das minhas mãos não ficou uma coronha muito confortável mas pra quem tem mãos um pouco menores vai agradar com toda certeza isso aí é uma opinião puramente pessoal é uma carabina muito leve ela não requer muita força pra você bascular o cano é uma carabina discreta bonita então tem seus predicados é uma carabina muito muito interessante que vale com certeza que você deu uma olhada nela com carinho espero que vocês tenham gostado desse review dúvidas e comentários deixa aqui embaixo no campo dos comentários deixe seu joinha seu like é muito importante pro canal não custa nada é só clicar no joinha aqui embaixo se inscreva pra não perder próximos vídeos e até mais e até mais